Você sabe o que é chavismo? Hugo Chaves, um dos líderes mais populares da América Latina, morreu recentemente. O legado político estadista boliviano vai ser discutido hoje em um encontro promovido pelo curso de Relações Internacionais. Para explicar os detalhes, nós vamos conversar com o aluno Guilherme Carvalho, organizador do Projeto Panorama. Boa tarde, Guilherme, tudo bem? Boa tarde, tudo bom. Guilherme, como surgiu a ideia de criar esse Projeto Panorama? Bom, foi uma iniciativa de cinco alunos do curso. Nós achamos que seria vantajoso para os nossos currículos, seria vantajoso para a atividade, para que o curso não ficasse na monotonia, que nós desenvolvêssemos um projeto novo, um projeto que agregasse valores intelectuais aos nossos currículos. No caso, essa é a segunda edição onde será debatido o chavismo. Como foi a escolha do tema e o que vocês esperam esclarecer? Sim, nós escolhemos o chavismo pelo fato de que o chavismo está em alta. Nós tivemos recentemente as eleições na Venezuela, na qual nós tivemos um problema muito grande em relação à decisão. Então, nós achamos que seria interessante trabalhar esse tema e trazer profissionais voltados para a área que estudam a Venezuela desde a formação do Estado até a formação da população venezuelana e discutirmos acerca dos problemas que acontecem, de onde vieram os problemas e como nós podemos trazer uma solução, de onde pode vir uma solução para a Venezuela para aqueles problemas que eles têm tido. Entendo. No caso, participam dois professores de outras universidades. Mesclar os educadores é sempre bom para um debate mais esclarecedor? Sim, com certeza. Mesclar profissionais é excelente porque a gente traz valores de pessoas que vieram, vêm de outras experiências profissionais, que conheceram a Venezuela, que conheceram a realidade do povo daquele local, que conheceram a criação do chavismo, que viram acontecer e também vêm trazer uma experiência nova para os nossos professores, vêm trazer uma novidade para o curso e assim nós temos sempre uma atividade nova para poder estar trabalhando as nossas mentes, porque o nosso curso é voltado para o debate, ele é voltado para uma área filosófica na qual nós debatemos esse tipo de problema. O chavismo, nesse caso, é fundamental, é uma área interessantíssima. Está certo. Guilherme, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Obrigado a vocês.